Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Estados Unidos vão enviar mais de 10 mil soldados para a Europa e Rússia derruba a caça Su-27 e 15 drones ucranianos. Os Estados Unidos vão destacar mais de 10 mil novos soldados para a Europa. Estes militares devem substituir as forças que foram implantadas na região após o início da invasão russa na Ucrânia, a maior parte nos países do flanco oriental da OTAN. O porta-voz do Pentágono John Kirby confirmou ontem o destacamento durante uma conferência de imprensa, observando que agora na região o ambiente de segurança mudou por causa do conflito militar na Ucrânia. Segundo as falas do porta-voz, as implantações são substituições de uma unidade por outra, o que deixará o contingente geral na região inalterado de aproximadamente 100 mil militares. As unidades substituídas retornarão à base de origem após uma rotação adequada de responsabilidades, e Kirby disse que se espera que a rotação de tropas continue ao longo de todo o verão. Embora não tenha sido tomada qualquer decisão, o porta-voz notou que o exército poderia em breve considerar uma presença permanente na Europa e fazer uma avaliação sobre se deve permanecer nos seus níveis atuais. Antes de Moscou iniciar a invasão russa sobre a Ucrânia no fim de fevereiro, as forças dos Estados Unidos na Europa tinham cerca de 80 mil militares, alguns implantados em bases de forma permanente, enquanto outros faziam rotações de missões de treinamento com parceiros da OTAN. Rússia derruba caça Su-27 e 15 drones ucranianos O representante oficial do Ministério da Defesa russo, Major-General Igor Konashenkov, disse que os meios de defesa antiaérea da Rússia derrubaram caça Su-27 na região da Kharkovia, bem como 15 veículos aéreos não tripulados em diferentes regiões nas últimas 24 horas. Também segundo Konashenkov, a aviação russa atingiu 153 áreas de acumulação de tropas e equipamentos militares das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, foi eliminada uma estação de radar de alerta e direcionamento fabricada nos Estados Unidos. A aviação tática operacional e do Exército atingiu 15 áreas de concentração de tropas e equipamentos militares. Na região de Kharkovia foram destruídos dois sistemas de lançamento múltiplos de foguetes GRAD e uma estação de radar de alerta e direcionamento de defesa antiaérea fabricada pelos Estados Unidos, disse Igor Konashenkov. Com o uso de armas de alta precisão de baseamento aéreo e naval, as forças russas destruíram as instalações da refinaria de petróleo situada na cidade de Kramanchu, na região de Poutava. O general russo disse que também foram eliminados depósitos de gasolina e gasóleo destinados a ser fornecidos às tropas ucranianas. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. E vida longa ao Giro Militar. Transcrição e Legendas Pedro Negri